E aí gente, antes do vídeo começar, gostaríamos de falar do Instagram xjbgot7, que é administrado por amigas nossas maravilhosas, que trazem para as H6 o melhor conteúdo da internet dos meninos, e foram elas também que ajudaram muito a gente a conseguir informações certinhas para a gente fazer esse vídeo para vocês. Então não deixem de checar a página delas. E as ARMYs também vão estar bem servidas, porque elas acabaram de inaugurar um Insta sobre o BTS. Então não deixem de ir lá, dar uma conferida, que com certeza vocês não vão se arrepender. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vem fazer aqui hoje? Hoje nós íamos explicar para vocês por que o Marcos do God7 publicou uma carta aberta pedindo desculpa para os fãs dele. What? Tipo, teve algum escândalo com o Marcos? Aconteceu alguma coisa com o Marcos? Ninguém não me deu nada, e a gente falou, peraí, se você está pedindo desculpa, porque você fez alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Vamos lá atrás disso? Vamos ver, vamos procurar saber o que aconteceu. Né? Então, gente, no começo da semana o Marcos, como a Isa disse, publicou uma carta aberta no pancafé do God7 que dizia o seguinte. Olá, aqui é o Marcos. Primeiramente, eu agradeço a todos os fãs que apoiam o God7, e gostaria de dizer que sinto muito. Peço perdão por ter magoado e desapontado nossos fãs. Eu sei bem por que vocês estão tão decepcionados, e eu vou trabalhar duramente para que isso nunca mais se repita. Darei meu máximo todos os dias para que vocês não fiquem tristes de novo, e trabalharei para ser um Marcos melhor daqui para frente. Peço desculpas novamente. Marque. Ficou tipo, desculpa por que a gente está decepcionado? A gente deveria estar decepcionado por alguma coisa? E foram atrás dos fatos para entender o que estava acontecendo. Gente, mas primeiramente, para vocês entenderem essa treta, a gente vai ter que explicar para vocês o que é Africa TV. Africa TV é um serviço de streaming coreano, né? E lá tem vários produtores de conteúdo que fazem streaming lives nessa plataforma. E eles são chamados de Broadcasting Jokers, BJs. E lá nós temos BJs de todo tipo de conteúdos variados, mas os mais famosos são os BJs sexys, né? De conteúdo adulto. De conteúdo adulto, exatamente. Que não é nada explícito, mas são mulheres com menos roupa, com um negócio mais provocante, aquela coisa assim. Que no Brasil, tipo assim, a gente já está muito acostumada aqui. Tem as Pony Cats. Tem as Pony Cats, a gente não vê isso como um tabu. Mas lá na Coreia a gente sabe que não é bem assim, né? É, sentido como uma mulher de baixo nível e tal. Baixo nível, aquela coisa. Aí uma dessas streamers que é bem conhecida nessa plataforma que faz conteúdo sexys, é uma streamer chamada BJ Yo-Mai. E ela costumava namorar um idol chamado Chan-Bun, do grupo Vermuda, que coincidentemente é amigo do Mark. Ele não é um idol não famoso assim, é um grupo um pouco menos conhecido internacionalmente, mas eles são amigos e tudo bem. O que que aconteceu? Tá, Yo-Mai, Chan-Bun, o que que isso tem a ver com o Mark? Aparentemente nada, eles estavam namorando. Supostamente, o Chan-Bun traiu a Yo-Mai. E ela, como toda pessoa quando você está meio triste com o relacionamento acabando, que tal, foi dela. Isso causa certos sentimentos ruins na gente. E ela postou, numa rede social dela, vários prints, meio que pra difamar o namorado dela. O que não é muito legal, mas todo mundo já teve um pouquinho de dor de cotovelo, aí dá uma alfinetada nas redes sociais. Até isso, tudo normal, gente. Acontece com todo mundo, atira a primeira pedra. O problema é que ela estava focada muito nas mensagens pra, tipo, assim, meio que cancela a namorada dela. Meu namorado é um merda, blá, blá, blá. E ela não fez uma coragem muito boa das mensagens que ela estava deixando ir ao ar, nos prints dela. E acabou que, tipo assim, na hora que a galera foi ler, muito mais interessante que aquelas alfinetadas que ela estava dando no Chan-Bun. Era um tal de Mark, que toda hora aparecia nas mensagens. Porque o Mark sabia disso, dessa traição. Que o Mark não sei o que lá. Que o Mark com a Anyong meio que planejaram isso com ele. Não é possível, eu tô muito puta com eles. Eu que apresentei a Anyong pro Mark e ele bancava tudo pra ela. Tipo... Pera, pera. O que que é esse Mark? O que que é esse Mark? Porque o único Mark que a gente conhece que possa ter alguma ligação com o Chan-Bun... É, o Mark do God of Seven. É o God of Seven. Em uma dessas mensagens, ela te insinuava que o ex dela tinha mandado sex tape dos dois pra aquele grupo, aquele chat do Sungri, sabe? Porque a gente até fez um vídeo explicando mais o caso. Então assim, e isso respingou muito no nome do Mark, que nunca fez parte desse chat. Mas que acabou... Então... Pera, que não é o Mark do Sungri? Meu Deus do céu, o Mark do Sungri! Ele mandou sex tape também, ai meu Deus! Tipo assim, sabe? Ficou aquela coisa com o nome dele. Só que a mensagem mais comprometedora foi a seguinte. Eu que apresentei o Mark do God of Seven a BJ Ayan. Ele pagava o aluguel dela, suas despesas, cartão de crédito dela e ainda dava pra ela roupas de marca. Então ele não fez nada de errado. E pronto, né? Aí pronto, colocou o nome do Mark no meio, uma ex dele. Basicamente, ele pagava tudo pra ela. Basicamente, Mark was a sugar daddy! O que que é o termo sugar daddy? Ele é literalmente um cara que é mais poderoso que a mulher e que banca ela. Basicamente, paga tudo pra ela. Ele pagava o cartão, comprava roupa. Não só bancar, realmente, pagar coisas pra pessoa. Tipo, coisas de roupas de marca, por exemplo. Mimos. Mimos. Recebidos. Aí pronto, né gente? Choveu, era pra chover no cara do Vermuda e se respingou no Mark, né? Tipo assim, o cara, o Mark tava de boa numa seota, tinha feito os drenos dele na calada. Aí o que acontece? Lógico, depois que a imprensa conseguiu ligar os fatos de que era realmente, de fato, o Mark do Gotsev, eles chegaram a procurar essa Yang, que era também, ela é também a BJ, ela também é streamer sexy, é amiga da menina que colocou os posts tudo, a Yomei. E ela foi procurada pela imprensa e ela respondeu à imprensa o seguinte. Nós não nos vemos há muito tempo, então nós apenas nos distanciamos naturalmente. Eu não tenho entrado em contato com ele e não estamos em nenhum relacionamento onde nós mantemos contato um com o outro também. Sinto muito por colocar a linha nessa fogueira. Eu achei que eu não estava em posição de fazer um post de planecimento sobre essa questão, então estou enviando DMs a vocês em vez disso. Eu não sou uma BJ que faz strip, mas eu sei que meu trabalho costumava ser embaraçoso pra mim. É por isso que eu me desculpo. Esse papo de que essa pessoa estava me dando dinheiro ou era meu patrocinador é apenas rumores. Desculpa, sério. Só que aí já estava feita a merda, né, gente? Já tinha respingado no nome do Mark, ele já estava envolvido no escândalo. E por causa disso as fãs do GOT7 subiram uma hashtag que é AlwaysByYourSideMarkTwan, dando apoio pra ele, né, por tudo que aconteceu. E, gente, vamos pensar aqui o seguinte. Escândalos de namoro já são bem polêmicos na Coreia. São coisas que não combinam com a carreira de idol. Exatamente, a gente já sabe como é que é. Mas no caso do Mark, é pior ainda porque é uma menina que tem uma moral questionável de acordo com a Coreia. Então, tipo, piorou a situação mais ainda pra ele. Então, imagina como é que deve estar a cabeça dele nesse momento agora, sabe? Porque foi um choque muito grande, que infelizmente, quando você pensa na figura pública do Mark, você não envolveria ele naturalmente na sua cabeça com uma menina assim. Como a gente falou, a gente não está jogando essa menina, mulheres, façam o que vocês quiserem. Vocês quiserem. Vocês entenderam o que a gente quis dizer? É porque a gente está querendo, tipo, olhando com o pensamento da Coreia. Buscando o estereótipo, isso. Buscando o estereótipo das coisas. Sim, você não pensaria que o Mark se interessaria pra uma menina desse nível. Exatamente. Então, tipo, e, cara, e outra coisa, pelo que deu a entender isso pra vocês, portais que traduziram muito melhor do que a gente, só dando uma apanhada geral, eles já terminaram tem cerca de dois anos. Então, imagina você ter a sua intimidade revelada pra uma pessoa que não é você, nem o seu ex ou sua ex. Pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro, sendo que você, que ele não é a única pessoa que tem algo a perder ali, porque você é a pessoa mais prominente dessa história, sendo que você não fez nada pra Yomay, que quem Yomay fez isso com ele. Eu sei que foi na hora da raiva também, não foi premeditado da Yomay. Pô, cara! Mas, mano, sério, por isso que eu falo, a gente não faz as coisas assim na hora da raiva. Para e pensa. Não tome decisões definitivas em cima de, tipo, sentimentos temporários, gente. Não faça isso. Não faça isso. Eu sei que você pode estar com raiva dessa pessoa, mas pense direito o que você pode fazer, porque pode respingar uma pessoa que não tem nada a ver com isso, igual respingou no marketing. Eu até achei que foi muito bonitinho das HCCs, não teve tanto hate, elas entenderam super. Eu acho que também porque não era uma coisa recente. É. Toda gente não vai criticar o menino porque ele já namorou dois anos atrás, porque a gente não tava nem sabendo. Eu acho também que porque foi uma traição, eu acho que a galera meio que revoltou, porque não foi deslize deles, não foi despete, não foi galera que pegou um sextape. Foi literalmente uma pessoa que, tipo, esparrou as paradas. Exatamente. Cara, foi muito paia. E outra coisa, uma coisa que a gente sempre fala aqui, tipo, o Mark já tem 26 anos, gente. Vocês acham que ele não vai namorar? Ele pode ter namorado dois anos atrás, ele pode estar namorando agora, a gente não sabe. Então assim, gente, é aquela coisa. Ele tem 26 anos, gente. Ele tem 26 anos. Então assim, idols vão namorar. Eu só quero que as pessoas, as fãs coreanas principalmente, aceitem isso. É. Eles vão namorar, eles namoram escondido de vocês, se vocês não sabem. Eles se atracam sim, eles se pegam sim, eles se pegam sim, eles se pegam sim. E eles têm que fazer isso mesmo porque eles são humanos, eles são jovens, eles têm que fazer isso mesmo. Tá na hora, eles vão fazer isso quando eles estiverem 90 anos, não, gente. Deixa os meninos crescer lá, viver as vidas deles. Se eles estiverem entregando um trabalho bom, uma dança bonita e estiverem cuidando do corpo deles, da saúde deles, não fazerem nada ilícito e mal pra ninguém, cara, deixa os moleques serem felizes. Exatamente. Isso é pra qualquer pessoa do mundo. Se qualquer pessoa não tá fazendo mal pra ninguém, deixa a pessoa fazer o que ela tá fazendo. Exatamente. Se é lícito e é isso e é permitido, é nóis. Exato. Então é isso, gente. Espero que a gente tenha esclarecido pra vocês esse novo... Que pra mim foi um grande polêmico e que o povo não tá comentando muito a respeito. Exatamente. A gente tá chocada aqui. A gente não viu nenhum lugar falando disso ainda. E eu, tipo, o marco do God's Sérgio. Exatamente. Os outros grupos do contorno da verdade. O outro é o... Então comenta aqui embaixo se você acha que foi legal isso que fizeram com o marco, se você acha que o marco foi errado nessa história. Dê sua opinião. Igual a gente falou, se for no respeito e no amor, você pode até falar que você não gostou de ouvir isso do marco, mas... Exatamente. Aqui embaixo é safe in value. É sempre no amor, é sempre na paz. E é isso, gente. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Dá like nesse vídeo. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, porque é por lá que vocês conversam a gente. Porque aqui tem muito comentário, a gente dá like, a gente tenta responder um outro, mas lá no Instagram, a gente não perde um comentário, um direct, vai lá. Sim, a gente sempre responde as DMs, gente. Então manda lá pra gente, pra gente conversar. Então é isso. Um beijo. Anião.